Música Mama é minha pica novinha, se lambuza que eu tô carente Sei que tu é veterano, usa experiência e não usa o dente Fode então me mamar, mama gostoso bem forte Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Depois fode, fode, depois fode, fode, depois fode, fode Assim é bem melhor, pai Fode, fode, depois fode, fode, depois fode, fode Assim é bem melhor, pai Fode me mamar novinha, se lambuza que eu tô carente Sei que tu é veterano, usa experiência e não usa o dente Fode então me mamar, mama gostoso bem forte Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Depois fode, fode, depois fode, fode, assim é bem melhor, pai Fode, fode, assim é bem melhor Mama é minha pica novinha, se lambuza que eu tô carente Sei que tu é veterano, usa experiência e não usa o dente Pode então me mamar, mama gostoso bem forte Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Depois fode, fode, depois fode, fode, depois fode, fode Assim é bem melhor, pai Fode, fode, depois fode, fode, depois fode, fode Assim é bem melhor, pai Fode me mamar novinha, se lambuza que eu tô carente Sei que tu é veterano, usa experiência e não usa o dente Pode então me mamar, mama gostoso bem forte Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Acaricia meu saco enquanto faz barba, cabelo e bigode Depois fode, fode, depois fode, fode Depois fode, fode, assim é bem melhor, pai Fode, fode, depois fode, fode Depois fode, fode, assim é bem melhor, pai Fode, fode, depois fode, 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 fode Fode, tsis, tsis... Fode, tuben, tsis... Canal Funk, pra mim você é o mais pica dané Eduardo!